Humilde assim, falando que ele tá à disposição do professor pra ser volante, o que for necessário. É, o Pato ele deve jogar nesse time do São Paulo como segundo atacante, essa é a ideia do Dorival, jogar ali ao lado do Caleri, não na função do Caleri, até porque o Pato se notabilizou por ser um centroavante durante a carreira, mas agora não vai dar pra ele não, então ele vai ter que se encaixar nesse time, não vai ser como o Miller bem disse, o time que vai se encaixar ele, ele que vai se encaixar o time, mas no primeiro momento eu vejo o Pato como reserva nesse time, não como titular. Eu até tive a oportunidade de bater um papinho ali, só eu e o Pato uma hora depois da apresentação, ele tá muito feliz, tá muito tranquilo, ele tava emocionado na entrevista, desejei até boa sorte pra ele, depois dessa entrevista coletiva aí, ele tava muito emocionado, com muita vontade de voltar ao São Paulo. Quanto tempo ele não tava jogando? Desde setembro, né Michel, ele machucou agosto do ano passado, então assim, é um período de inatividade, é um jogador que sabe de bola, tecnicamente é diferente, mas o futebol hoje, como eu conversava aqui com o Miller antes do programa, ele é muito mais força do que técnica, hoje o cara tem que correr pra caramba, tem que se esforçar, o atacante tem que marcar, o zagueiro, é difícil hoje. O Romário hoje, então, não daria certo no futebol? Ah, o Romário é gênio, né Michel? Peraí, depois vocês respondem isso, fala Miller. O Miller é um craque, pô, fala que ele daria certo hoje. E o Pato no São Paulo? Olha, Michel, sem dúvida nenhuma, o seu talento é indiscutível, né? Obrigada, o... Não, o talento do Pato, né, Miller? O Pato não é um jogador de área, ele é um jogador de movimentação, né? Fique bem claro isso, ele jamais pode ficar colado lá na cola dos zagueiros lá dentro da área. Ele é um jogador de movimentação que chega na área, né? Então, ele sempre teve essa característica, né, de pegar a bola e partir na individualidade, né? Então, tem que ver se o Dorival vai usá-lo dessa maneira. Se usá-lo dessa maneira, ele vai ser obrigado a marcar o lateral. Para marcar o lateral, precisa ter um preparo físico muito bom. É aí que o jogador se desgasta. Às vezes, o jogador, Michel, no futebol de hoje, ele se desgasta mais recuando do que atacando. Então, o Pato vai ter que estar bem preparado para se adequar a esse esquema do Dorival Júnior e do futebol brasileiro. Mas esse negócio dele voltar e recuar, ele não vai fazer isso? Eu acho bem difícil. É o que eu estou dizendo para vocês. Agora, ele vai ter que fazer. Não dá para ele ficar ali, lembra? O Romário voltava, Pato. Ah, mas peraí, Michel. O Romário não ficava ali na banheira e só Pato jogou? Não, não, não. Então, o Dorival... O Dorival não vai fazer isso com ele. De ele ficar parado lá na frente sem ajudar a marcar. Até porque hoje todo time... Volta. Volta para marcar. Hoje, esse esquema, todo treinador já adotou. Inclusive o Dorival. Você vê os jogos do São Paulo, né, Muniz? Os jogadores do São Paulo, inclusive o Caleri, volta para marcar. Mas essa não tem forma. Resta saber se o Pato terá essa força nessa dinâmica de voltar, de atacar, de voltar. Não tem. Mas ele pode voltar um pouquinho. Ele não vai ter que voltar um pouquinho. Um quarto do campo. Não, vai ter que voltar. Não tem jeito. No futebol de hoje em dia, se você tem o Romário, você arruma um esquema, um jeito para alguém marcar e ele não tem que marcar. Agora, o Pato, com todo o respeito, tem que marcar. Ele vai ter esse processo cronológico, né? Primeiro ele vai entrar, para depois entrar em forma, para depois ser exigido dele essa dinâmica. Então, são processos naturais que ele tem que passar. Mas o futebol, infelizmente, não nos dá esse tempo. E você acha que em quanto tempo ele estaria bom para, tipo, já ir para o jogo? Depende de quanto tempo ele vai jogar na sequência de jogos. Tipo assim, o São Paulo tem um campeonato brasileiro, que é muito difícil. Copa do Brasil e Sul-Americana. Se ficar vivo nesses três campeonatos, nesses dois, né? Nas duas Copas até o final, beleza. Porque aí dá para usar o Pato bastante, principalmente nos jogos no Morumbi. Aí, mais de cinco jogos jogando direto, cansa, sai. Nessa dinâmica, ele depois de cinco jogos, ele entra em forma. Olha, o meu diretor avisa aqui que o Dorival, ele planeja aí de 25 a 30 dias para o Pato já estar... É isso. 25 a 30. Pronto para jogar. Não em forma. Exato. Para jogar. E ele vai ser reserva num primeiro momento. Sim, é normal. Eu falei, essa ordem cronológica 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 é normal. Obrigado.